Fala galera, beleza? Vamos para mais uma dica aqui de pesca sub aqui do canal, hein? Essa arma aqui, galera, ó, era uma arma de 80, tamanho 80. Aí, eu diminui ela para tamanho 75. Eu faço isso, às vezes, nas minhas armas. Às vezes, você compra uma arma usada, aí, nessas plataformas aí de venda, e, talvez, você não quer a arma daquele tamanho. Aí, você deixa de comprar com um preço bom, porque a arma é grande. Ou a arma é pequena, né? No caso aqui, teria que ser grande e você querer uma arma menor. Se você compra uma arma, por exemplo, de 1 metro e você quer ela de 80, então, vou te ensinar aqui o que você faz para deixar ela 80 e vai ficar filé e você vai economizar aí, ao invés de ter que comprar uma arma nova. Né, Pedro? Dá joia! É isso aí, ó. Vamos lá, galera. Vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. É simples, ó. Você pega a trena. Tá vendo aqui, ó? Você vai tirar o cabeçote. Tira aqui o cabeçote, ó. Depois que você tirar o cabeçote da arma... Pera aí, Pedro. Aí, não. Agora, não. Aí, você vai vir aqui, ó. Vai medir 5 centímetros. Mediu 5 centímetros? Você vem aqui, ó. Com a esmerilhadeira, tira 5 centímetros. Essa arma era de 80, eu criei ela 75. Depois que você fizer isso... Galera, ó. Tem... Isso aqui, ó. É um tampão. Deixa eu ver se foca aqui. Ó, isso aqui é um tampão que vem na arma, vem dentro do cano. O que é que eu fiz aqui? O que é que eu faço normalmente? Eu coloco o isopor aqui dentro, ó. Tá vendo? Tem isopor. Aí, a gente vai utilizar o quê? Utiliza aqui um cabo de vassoura. Pra poder... Forçar, ó. Fazer o isopor descer. Aí, você coloca aí uma quantidade boa de isopor. Pra aumentar a flutuabilidade da arma. E aí, depois, a gente vai fazer, ó. A gente vem com o tampão. Vamos colocar o tampão aqui de volta. Depois que a gente colocar, a gente vai vir com silicone. Ó. Silicone só pra vedar. Vedou? Beleza, galera. Aí, o que a gente faz aqui agora? Vai ser necessário? Tá vendo, ó. Tem um furo aqui. Então, a gente vai precisar fazer um furo aqui também. Aqui não tem muito segredo, não, galera, ó. A gente vai... Colocar aqui de volta. Vamos lá. Vamos lá, que eu vou colocar aqui de volta. Beleza, galera? Ó, voltei aqui. Tava sozinha, meio complicado. Mas aí, ó. Colocamos aqui de novo o cabeçote, tá? Aí, a gente vai utilizar uma furadeirazinha. A broca aqui que você precisa, né? Ó. Vamos furar ali. Fazer a marcação. E colocar o parafuso ali. E já tá pronto. Aí, você me pergunta, ó, Diego, e a lança? A lança é a lança de 80. O que eu faço com ela? Bom, a lança, ela já é um pouquinho, assim, mais complicado você furar. Porque é a sinox, né, cara? Então, tem que saber furar isso aí, porque senão você perde broca. Mas é o mesmo esquema. Você vai diminuir a lança. Se você tiver uma arma de 70 aí, você tem uma referência. Pode deixar no tamanho de 70 mesmo. Ou diminuir um pouquinho mais. Não tem problema. Você pode deixar sobrando aqui, vamos colocar aí uns, uns, uns 10 centímetros. Uns 10 centímetros de lança ali sobrando. Aí, a gente, no caso aqui, a gente cortaria um pedaço da lança. Faria outra ponta. Furaria de novo. E colocaria aqui a barbela de volta. Então, galera, ó. É isso aí, ó. A dica é essa. Às vezes você vai encontrar uma arma aí com um valor melhor, menor. E, às vezes, você quer uma arma menor. Só que ela é grande e, às vezes, você deixa de comprar por causa disso. Então, não deixe de comprar. Compre a arma. Chegue em casa. Você mesmo corta um pedaço dela. Faz esse procedimento. Coloca isopor ali por dentro dela. Vem com o tampão. Coloca ele. Passa silicone. E acabou. Vai ficar filé. Com certeza, essa dica aí é boa. Você que não é inscrito, se inscreve no canal aí. Deixa seu like aí pra essa dica aí, galera. Valeu, ó. Vai ficar top. Lembrando que eu tenho outras armas que eu faço. Eu já fiz esse procedimento. E me atenderam super bem. Não muda em nada.